O Departamento de Polícia Judiciária do DEM, do interior em Bauru, apresentou o balanço da Operação Querubim de Combate ao Crime contra Criança e Adolescente. Eu converso então ao vivo com a Isadora Venturini, que já está na redação da Band lá em Bauru e tem as informações dessa operação policial. Muito boa tarde, Isa! Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Uma ótima segunda-feira para todo mundo. Fabiana, essa operação é uma operação importante, a fase 2 da Operação Querubim, que tem como objetivo o combate a crimes sexuais contra criança e adolescente na internet e também fora dela, mas principalmente no meio virtual. Essa operação estava sendo planejada há dois meses, então, após todo um trabalho de inteligência realizado pelos policiais do DEM, da Polícia Civil, conseguiram então identificar os alvos dessa operação. Essa operação que cumpriu aí 16 mandados de busca e apreensão, 5 pessoas foram presas em flagrantes. Esses mandados de busca, inclusive, foram realizados nas cidades de Bauru, Jaú, Lins, Marília, Ourinhos e Tupã. Inclusive, a gente até tem uma palavrinha do diretor do DI T4, responsável por essa operação, que começou no dia 11 de outubro e terminou neste domingo, dia 17, justamente na semana do dia 12, que foi o dia das crianças, justamente aí para ter essa atenção maior específica dessa operação. Vamos ouvir o que ele disse, Fabiano. A prisão em Fragrante de 5 pessoas e tivemos uma prisão preventiva decretada. Mas nós tivemos 16 buscas em locais que foram identificados como pontos onde as pessoas faziam essa movimentação de cunho pornográfico envolvendo criança e adolescente. Vários HDs, computadores, notebooks foram apreendidos e serão periciados. E essas pessoas que, no momento, a perícia não identificou cunho pornográfico no aparelho, pode ser que com uma investigação técnica específica através de um laudo, elas também venham a responder pela prática do crime. A gente pode ouvir aí, então, que mesmo aqueles que não foram presos, mas que tiveram aí materiais apreendidos na sua residência, será periciado, será feito todo aí um trabalho minucioso da perícia, para poder identificar, para saber se eles realmente, principalmente, armazenavam e compartilhavam também pornografias infantil de crianças e adolescentes. É um trabalho muito importante. Esse crime acontece, principalmente, Fabiano, de acordo com o delegado, na Deep Web, né? Que é a Deep Web, Dark Web, Dark Web, que são a internet mais profunda, né? Que é mais difícil de se rastrear o IP, né? O computadores desses suspeitos. Mas, com todo esse trabalho de inteligência do DENTER, é possível, né? Eles conseguem identificar, eles têm equipamento, técnicas para isso, para conseguir identificar esses suspeitos. Ainda conversando com o delegado, Fabiano, o doutor Ricardo Martínez, a gente pergunta sobre o perfil desses homens que foram presos. E o que mais impressiona são homens bem posicionados, que têm emprego, que renda fixa, família, têm um bom convívio social, inclusive. Inclusive, uma dessas pessoas que, não nessa operação, mas que foram incluídas, né? Como uma das pessoas que foram presas, também, na Operação Querubim, foi o major de Botucatu, que foi preso também por armazenar conteúdo infantil. Então, são pessoas que a gente não desconfia, que pratica esse tipo de crime. Por isso que é muito importante a atenção dos pais, né? Dos responsáveis com os filhos. Ver, realmente, de fato, o que a criança está consumindo na internet, onde que ela está, com quem ela está conversando, com quem ela está se relacionando, até fora dela também. Porque são pessoas que a gente não imagina que pratica esse tipo de crime e aí a gente acaba não desconfiando, né? Acha que está tudo bem e, no fim, são pessoas aí que, infelizmente, estão colocando, né? Vitimizando essas crianças e adolescentes e explorando elas sexualmente na internet, Fabiano. Pois é, ficam escondidas. A gente sempre levanta essa questão aqui no Brasil Urgente, porque o perfil é variado e são pessoas que estão escondidas dentro de casa, em um quarto, no computador, né? E ninguém imagina, ninguém acha que aquela pessoa tem algum envolvimento com esse tipo de crime, que é um crime violento, gravíssimo. Tem que ser combatido e a polícia, por outro lado, faz um trabalho importante de investigação, né? Foram sete dias de operações na região de Bauru. E o material que foi apreendido é um material aí que pode levar a desdobramentos dessa operação. Já estamos aí na Querubim 2, né? Ou seja, já é a segunda fase dessa operação e, com certeza, outras fases virão depois que a polícia analisar todo esse material e descobrir novos nomes. É um trabalho ali de formiguinha, um trabalho minucioso, investigativo, que leva tempo, mas a polícia, aos poucos, vai encontrando no meio da sociedade esses tarados maníacos que precisam estar atrás das grades, Isadora. Com certeza, Fabiano. Tanto que eles conseguiram, nesse período aí, fazer grande apreensão de materiais, né? Computadores, notebooks, máquinas fotográficas, pendrives. Todo esse material será apericiado, será analisado, para justamente poder identificar outros nomes, outras pessoas envolvidas nesse tipo de crime. E, inclusive, Fabiano, o delegado disse que o crime de armazenar é possível a fiança ainda, né? No meio policial. Então, é possível ainda esses suspeitos pagarem a fiança e responderem em liberdade. Mas, se for comprovado que eles também compartilharam fotos, vídeos de crianças e adolescentes, eles não têm essa possibilidade de fiança e podem pegar uma prisão de 3 a 6 anos. E a gente espera, então, que realmente esse trabalho da Polícia Civil, do DIN-T4, permaneça, continua para conseguir realmente tirar esses predadores infantis da internet aí, que acaba explorando sexualmente crianças e adolescentes. E a gente reforça aqui a atenção dos pais e responsáveis com os filhos, com os sobrinhos, para justamente identificar se está acontecendo alguma coisa errada, alguma atitude suspeita com o seu filho ou não, se ele está conversando com alguém que pode ser um possível predador sexual na internet. Tá ok, Isa. Obrigado pelas informações. Conversamos mais daqui a pouquinho. Então, está aí o trabalho do DIN-T4, lá na região de Bauru, combatendo pornografia infantil e tirando de circulação esses maníacos tarados que estão escondidos aí em quartos, atrás de computadores, dentro de casas. E quando ganham ali a sociedade, vão trabalhar, vão exercer o seu dia a dia, ninguém percebe, o cara fica ali escondido.